Vai achando que é fácil O líder vai cor Esquecer o campo Vai achando de rua Vou dar os meus beijos Meu dinheiro da pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai seber Vai ligar Quer eu voltar Eu vou falar que não quero Beijando suaITCH Falar que te odeio Tirando seu novo Arribar člarete no santo urichu Você vai ouvir o meu deck Eu vou falar que não quero Beijando sua própria Falar que te odeio Tirando suaITCH Arribar člarete no santo urichu Você vai ouvir o meu deck Por segundo Por segundo Ei, se guarda, vamos lá! Grande amor, vai achando que pula Colar os meus beijos, Deus virou na pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero, beijão só canta Vai falar que te amei, eu te amo, salvo, mas em quatro paredes eu faço um luxo Você vai ouvir, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijão Só por acabar com a minha frente Eu te amo, só por acabar com a parede Eu te amo, só por acabar com a parede Você vai ouvir, eu te amo por segundo Eu te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh 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 Oh